Hoje eu converso com a maior referência em vendas do Brasil. Ele é de Bauru, no interior de São Paulo, formado em Relações Públicas, e em 2016 ele foi eleito o palestrante mais contratado do Brasil. Ele é um dos maiores estudiosos de vendas no Brasil. E uma frase dele que eu acredito que define bastante um trabalho que ele conduz é Me mostre um vendedor que estudou tanto quanto médico e eu te mostro um milionário. Ele é autor do livro Vendas Não Acorrem por Acaso e o recém-lançado O Vendedor Bonzinho Não Fica Rico. E hoje o seu conteúdo acumula mais de 1 milhão e 700 mil pessoas impactadas mensalmente com dicas práticas sobre vendas, gestão e empreendedorismo. Esse cara é um dos presentes que o Mundo Digital me trouxe e se tornou um grande amigo e companheiro de negrones. Convidar ele para um happy hour é fácil, o difícil é convencer ele embora. Tiago Concer, que demais ter você no lugar de potência. Bom, primeiro que você tem toda a razão, verdade. Me tirar de bar é difícil, até porque eu sou pesado, né? Por causa de negroni enchei, estou mais pesado ainda. Mas é bom demais, que legal, que legal. E também estava difícil encaixar para a gente vir gravar aqui, né? Que bom que deu certo as agendas. Que bom, legal demais. Obrigado, estou muito feliz. E Concer, quero já começar trazendo uma provocação. Por que a área de vendas, de maneira geral, é uma área que as pessoas têm tantas restrições? Talvez até um estereótipo mal visto do vendedor. Até as dicas que o pessoal de LinkedIn fala, não coloca cargo de vendedor no LinkedIn. Porque se você abordar alguém, mesmo que seja para fazer contato, ou para fazer listas de pões, enfim, social selling, né? O cara vê ali escrito vendedor, ele não... Então, as dicas de quem entende muito de LinkedIn, fala, não põe o cargo de vendedor. E tem o histórico, porque é o histórico do vendedor, né? A história do vendedor, ela veio de picaretagem, né? Assim, a história recente, né? Que começou quando o Snake Oil, né? Que o cara passava lá de lugar em lugar e falava que era um óleo de cobra que tinha lá e que sarava tudo, crescia cabelo e tal. Aquilo começou a ver o Cacheiro Viajante, né? Que foi o primeiro olhar sobre o vendedor mesmo. E aí, então, obviamente, não fazia nada, né? Não sarava dor no joelho, não crescia cabelo. Então, aquilo vem muito... É um estereótipo muito forte, né? Quando você olha no cinema, né? Que aí, vamos pegar o cinema americano, que é o que talvez mais propaga cultura no mundo. Mesma coisa. Você vai ver raríssimo. O que eu me lembro, o que eu me lembro, só existe um filme que fala bem de vendedor, que é um filme de uma história do vendedor muito legal. Bem antigo, acho que da década de 80, alguma coisa assim. Que é uma história legal. Ele tinha vários desafios físicos e tal. E o cara acabou criando uma carreira bonita. De resto, todo filme que tem um personagem que trabalha com vendas, ele é um picareta, ele passa o bem em alguém. Todo. Não tem, não existe. Ou se o cara é um dono, ou se ele é o vendedor. Então, assim, acabou isso passando muito, inclusive, pelo próprio cultura. Tem modelo de remuneração que força as pessoas a empurrarem vendas e tal. Mas isso vem mudando muito. Vem mudando muito com o acesso ao conhecimento do cliente. Então, essa história distorcida não é só no Brasil. De maneira geral, no mundo. No mundo todo. E você cresceu com essa visão sobre a área de vendas? Ou desde pequeno você já via a área de vendas de uma forma diferente? Ou caiu uma ficha em algum momento? Não, sempre achei vergonhoso. Tanto que no começo eu não falava. Eu lembro quando eu fui conhecer o pai da Flávia e da minha esposa. Aí ele falou que eu trabalhava, vendia mídias e tal na época. Ele falou, você trabalha com o quê? Eu falei, ah, eu trabalho com mídia. Eu não trabalho com mídia, eu vendo publicidade, né? Então, a gente não falava isso. Nunca imaginei, comecei a trabalhar por necessidade, assim, com vendas. Me surgiu a oportunidade de ganhar mais dinheiro com vendas, fui para vendas. Porque eu sempre gostei do dinheiro. Eu falei, vou para essa área. Mas sempre também vi com restrição. E depois a gente foi entendendo que vendas é uma profissão como qualquer outra, né? E foi entendendo como fazer, né? A hora que você entende como fazer, você controla e vai. E aí o que mudou da área de vendas? Vamos colocar para essa visão distorcida do passado para o que vendas é hoje e para onde está caminhando. Quais são os principais evoluções e transformações aí que você enxerga aí nessa trajetória que você acompanha? Primeiro, o nível de conhecimento sobre o que é a venda, né? Então, assim, conhecimento de comportamento de pessoas, né? Eu sempre falo, se você entende de gente, a venda acontece. Para mim, os dois livros que mais me impactaram, assim, no mundo de vendas e ainda impacta, que é Armas da Persuasão e Spin Selling, os dois foram escritos por psicólogos, né? Não foram escritos nem por empreendedor nem por vendedor. Então, assim, a hora que você entende de gente, fica fácil. E aí, esse nível de conhecimento que tem hoje de pessoas, né? De como funciona o cérebro, como as pessoas tomam decisões. Isso elevou a profissão de vendedor. E, junto com isso, a questão de tecnologia e o acesso à informação dos clientes. Então, antigamente, quem tinha toda a informação era o vendedor. Então, ele era muito poderoso, né? E aí, inclusive, tem no livro do Daniel Pink, né? A Vender da Natureza Humana. Ele mostra que pessoas com excesso de poder com relação, quando eu tenho uma relação com outra pessoa e eu tenho um excesso de poder muito maior, ela tem uma dificuldade muito grande de ser empático. Então, ele não consegue se colocar no lugar do outro. Então, quanto mais poderoso, quanto mais distante é o poder de um ou de outra pessoa, mais dificuldade esse poderoso tem de se colocar. Então, como o vendedor tinha todo o poder da informação, eu ainda brinco que quando eu era da quarta série, minha professora Dolores, ela era ali o núcleo da sabedoria. Então, se eu queria saber quando que a Princesa Isabel morreu ou os aflãs do Rio Amazonas, é ela que sabia, não tinha outro lugar para saber. Com o vendedor era a mesma coisa. Quando você queria alguma coisa, você ia de loja em loja, de vendedor em vendedor e ele ia te ensinando. Então, como que funciona esse produto e para quê? Hoje não. Hoje a gente tem pesquisa que mais de 70% do que um cliente precisa para tomar uma decisão, ele já tomou antes de falar com o vendedor. Então, esse cliente chega hoje muito mais preparado. Então, o papel do vendedor daqui para frente é mais um papel de curador das informações que tem, de onde ele viu, o que ele já viu, o que ele tem de experiência. Então, ele tem uma curadoria dessas informações, mais do que convencer alguém. Então, esse poder de convencer alguém, de empurrar alguma coisa, diminuiu muito com o tempo e daqui para frente vai ser muito mais forte. Então, tirou essa possibilidade de alguém conseguir enganar essas outras pessoas. E em que momento que você entendeu, Conceito, que o seu futuro seria na área de educação em vendas? Eu sempre gostei, desde muito cedo, meu pai me levava, meu pai foi retor de universidade, trabalhou com educação. Então, eu tive em casa a sorte de ter dois educadores, meus pais são professores. E o meu pai, na década de 90, ele já administrava cursos também na área de liderança. Ele era um grande estudioso, gostava de estudar comportamento humano e tal. E aí, eu ia lá trocar, na época, as transparências. Eu e você somos na época da transparência. Talvez quem está escutando ou vendo aqui não seja, mas tinha as transparências, eu trocava aquelas transparências. Depois, veio o PowerPoint, meu pai não tinha muita habilidade, eu montava para ele. Então, meu pai, eu gostei muito e eu acompanhava. Então, eu montava toda aquela estrutura, meu pai dá o treinamento e eu acompanhava o meu pai aquilo. E eu sempre gostei, achei demais aquela transformação, depoimento das pessoas, eu sempre gostei. Então, quando eu voltei, eu fui morar fora muito cedo. Quando eu voltei, eu gostava daquilo e falei, cara, eu acho que isso aqui é uma coisa legal. E aí, eu dava palestra sobre a importância da educação, eu dava em escola, na antiga FEBEM, eu fui várias vezes. E aquilo lá, eu sempre gostei muito. Então, eu fui treinando também muito, né? Durante sete, oito anos, eu fazia aquilo gratuitamente. Até porque era muito ruim, não tinha alguém disposto para pagar, né? A gente veio testando, faltava experiência, conhecimento. E aquilo eu gostei muito, eu gostava muito. E aí, eu entendi, depois que eu comecei a estudar vendas, que existia um método. Então, durante boa parte da minha vida, eu penei muito com vendas, porque eu usava força de vontade, relacionamento e comunicação. Quando eu comecei a entender, e aí o que me deu o start, tinha um livro chamado Show em Vendas. Um livro típico de vendedor, bem pequenininho, letra grande, um monte de figura, mas muito prático. E aquele livro foi que eu consegui entender que tinha técnica, tinha um passo a passo. Então, como que você chegava, o que você falava, você conduzia, como você conduzia. Então, não era só um conjunto ali de influência, você conduzia uma venda. Aí, a partir daquilo lá, eu fui começar a entender, comecei a ensinar revista, revista Venda Mais, que é muito famosa, na época eu estudei muito, fiz muitos cursos. E eu comecei a controlar aquilo ali. Aí, eu comecei a melhorar muito como vendedor. E aí, eu falei, será que isso aqui eu consigo montar? Saí do emprego legal que eu tinha, e fui trabalhar como gerente em uma empresa pequena. Porque eu queria montar uma equipe para saber isso. E aí, a gente teve resultados incríveis nessa, e numa outra empresa que eu fiz na sequência, como gestor, montando equipe. Eu falei, já fazia muito tempo que eu dava palestra e treinamento. E eu falei, cara, eu vou começar a contar isso para as pessoas. Logo no início, quando começou o YouTube. Aí, eu abri um canal, e comecei a contar essas técnicas. E aí, de lá estourou, e a gente começou a ir para essa área de educação, na área de vendas. E eu acho muito legal aqui, quando você fala sobre essa construção, porque eu vejo muita gente querendo se tornar um palestrante, e às vezes não entende essa construção toda que existe por trás. Acha que é só criar um PowerPoint e sair falando. Então, explorando agora dessa tua experiência, quais são as principais dicas que você poderia deixar para quem pensa em seguir esse caminho? Diferente da área, não necessariamente em vendas. Como instrutor, educador, como palestrante. Como educador, como palestrante. A profissão de palestrante é uma profissão muito sexy. Então, você está lá no palco, você domina, você tem exposição. Então, para quem gosta em geral, você tem atenção. Mas ela tem uma construção muito grande. Eu estava contando no outro podcast que eu estava gravando e vim para cá, justamente sobre isso. Então, eu fiquei lá sete, oito anos, dando palestra de graça, em tudo quanto é lugar que me aceitavam, porque quem aceitava uma palestra ruim? Então, era um lugar ruim. Então, você ia lá e testava. Testava palco, pitch, roteiro, histórias e tal. E ia até encaixar aquilo. E durante muitos anos, a palestra que eu ia dar, por exemplo, num dia, no dia anterior, eu passava ela inteirinha de frente ao espelho. Então, uma palestra de duas horas. Duas horas de palestra. Eu passava as duas horas, igualzinho como eu ia falar. Igualzinho. Então, as piadas, eu fingia que tinha gente que ria, que não ria. Então, eu simulava cenários, porque quando eu era vendedor, eu fazia muito isso para perder o medo de ligar. Então, eu tinha muita vergonha de receber não, como todo mundo tem normal. Então, eu fazia uma simulação na frente do espelho, terminava, pegava o telefone e ligava. Estava encorajado com aquilo. Então, eu fiz isso com um par de palestras. Então, durante muito tempo. E, obviamente, geração de conteúdo. Porque a palestra, você tem uma pirâmide. Você tem ali um professor, você tem um especialista, você tem o professor especialista, você tem a pessoa que é uma autoridade. Aí, você tem a pessoa que a gente chama que é uma pessoa influenciadora barra autoridade. Então, não é só. E você tem o que eles chamam de mito, que é quando você já está a mais de 300 mil a sua hora. Então, você fala que você multiplica por 10. Então, você começa com 30 reais a hora, 300, 3 mil, 30 mil, 300. Então, você vai fazendo essa escala na parte de palestrante. E isso tem um conjunto. Porque o conteúdo, ele paga até um X. Você tem um professor, doutor, livre docente pela Universidade de Sorbonne e tal. O cara ganha mil reais a hora. Você pega um palestrante muito bom, ele ganha 40, 50, 60 mil reais a hora. Então, de onde que está isso? Isso é um conjunto entre conhecimento, entre palco, comunicação e entre a influência que você tem essa exposição. Então, é um trabalho muito legal, mas é um trabalho também de muita exposição e você tem que estar disposto com as coisas. Acho que toda decisão que você toma, principalmente para as grandes, de que envolve muito dinheiro, muita exposição, ela envolve um lifestyle. Então, todo mundo quer ter dinheiro. Você pergunta quem quer ter um milhão agora a mais na conta ou se não tem, quer ter um milhão. Todo mundo vai ganhar a mão. Mas quem quer ter esse tipo de vida, esse lifestyle para conseguir que é isso que é o padrão? Aí pouca gente talvez esteja aberto a fazer isso. Mas é uma profissão muito legal, mas tem esse conjunto aí e tem que estar disposto. Eu estou adorando aqui, até como o podcast aqui tem uma pegada de conhecer história, mas também carreiras e mercados. Conta um pouquinho mais como funciona esse mercado de palestras. Porque tem as agências que muitas vezes vendem a palestra, ficam com uma comissão. Quanto é essa comissão? Quem são os palestrantes mais caros do Brasil e do mundo? Que exigência que essa turma faz para poder dar palestra? Acho sempre interessante decupar áreas não óbvias. Bom, aí tem vários segmentos. Em geral, a gente tem alguns bancos de palestrantes que trabalham... Então, eles recebem os leads. Estou precisando de um palestrante voltado para a inteligência emocional. Aí ele tem um banco de palestrantes que ele vai ofertando. Então, isso é o que acontece na maioria das vezes. Na outra, que é como eu escolhi fazer, que demora um pouco mais, é mais caro, você tem que montar a equipe própria, mas é montar a equipe própria. Então, hoje eu faço com algumas agências, mas 95% eu faço por conta própria. Então, eu gero meus leads, eu faço minha venda, eu tenho toda uma equipe de marketing de vendas e eu faço por mim lá. Então, essas são as maneiras, geralmente, que você tem para fazer. E aí, as palestras variam de acordo com, geralmente, o nível de celebridade. Trazer um Obama aí é um milhão de dólares. Um milhão de dólares, né? Então, por exemplo, você pode trazer... E tem gente muito boa que está começando, muito técnica, que se comunica bem e tal, mas é que ainda não tem tanta influência que alguns valores. Mas, em geral, o sucesso de um evento, de um treinamento ou palestra, a gente faz muito treinamento também, ele está... Na minha área de vendas, ele está muito relacionado com o valor. Principalmente na minha área de vendas. Porque se eu vou treinar e levar soluções na minha parte de vendas, né? Que eu vou conseguir que essa pessoa que deixa lá um milhão por mês por erro de equipe comercial, por que eu vou cobrar mil? Se eu vou resolver um problema que ele perde um milhão por mês, né? Então, tem essas duas áreas, a autoridade e a coragem de cobrar. Esse é o problema. Quando você vai para a agência, em geral, você depende da qualidade do vendedor da agência. Quando você tem a sua própria, aí você tem um trabalho maior de segurar valor. Essas coisas também tem isso, né? E é interessante o que a gente está falando, que não tem como eu não te perguntar. Existe uma crítica muito grande sobre empreendedores de palco, né? Essa turma que fala, mas não tem histórico, experiência é suficiente para poder falar. Como é que você enxerga essas críticas? O primeiro é que a crítica faz todo sentido quando você está desassociado com o que você fala, com o que você faz, né? O pessoal conhece isso como hipocrisia, né? Então, pô, o cara está falando negócio, mas ele faz outro, né? O problema é que... Essa pergunta é muito legal, né? A gente não combinou, né? É um assunto que eu estou querendo falar há bastante tempo. O problema, ô Baza, é que a gente está com uma cultura hoje muito forte, e a internet potencializa isso, que a hipocrisia acabou sendo status quo do dia a dia. Então, por que eu estou falando isso? Porque as pessoas hoje, elas não pesquisam. Então, qualquer pessoa pode falar alguma coisa na internet, e você não precisa fazer. Se você falar para aquele grupo que não gosta de abacaxi, que abacaxi é ruim, eles vão te amar, mesmo você sendo um produtor de abacaxi. Você é um sommelier de abacaxi, por exemplo. Você degusta 32 tipos de abacaxi por dia. Segura aqui, dane-se, né? Mas se você falar que abacaxi é ruim para o grupo que não gosta de abacaxi, é isso que funciona. Então, você não precisa hoje, isso está muito permitido. As pessoas reclamam, mas elas aceitam. Um exemplo, vou dar um exemplo, vou pegar de novo da minha área, que eu vivo, vou falar de coisas que eu vivo. Você tem milhares de pessoas, tem gente com 2, 3 milhões de seguidores que fala de vendas, mas só você dá uma pesquisada um pouquinho maior, dá uma apertada, você vê claramente que não tem a menor ideia. Não é a menor ideia. Então, assim, mas se você falar aquilo, está tudo bem. Então, é só isso que eu quero escutar, mas você não precisa fazer. É o mesmo falando que você faz. Então, assim, isso permitiu, esse desenho hoje, a dinâmica hoje da internet, permitiu isso. Então, as pessoas criticam, mas elas raramente, as pessoas não lêem a legenda, quanto mais vão procurar. Então, eu mostro lá, não gosto de abacaxi. Embaixo, a legenda tem 3 linhas, tá? Pô, abacaxi é a melhor coisa do mundo, só eu escrevi que não gosto de abacaxi, só para chamar a atenção. Ele não lê, ela vai chegando, ah, pô, mas como é, cara, que você não gosta de abacaxi? Então, assim, as pessoas, isso é, em geral, as pessoas acham legal, reclamam, mas elas não vão atrás. Inclusive, elas compram cursos, elas compram imersões de gente que fala um negócio, faz outro, nunca fez, e elas não pesquisam. Então, assim, acho completamente válido o questionamento, mas eu também, também coloco a culpa em quem reclama um pouquinho, porque também as pessoas não vão atrás. Eu acho que o ideal é quando você aprende com quem fez, pelo fato de diminuir a curva de aprendizado. Para mim, a coisa mais valiosa que tem no mundo hoje são duas, tempo e atenção. Então, para mim, são as duas coisas mais valiosas. Então, o tempo, se eu consigo aprender um negócio que eu vou levar três anos com alguém que já fez, isso vale muito dinheiro. Então, por isso que eu também sou a favor de estar com quem fez. Se você ligar, por exemplo, e conhecer as nossas operações, se você ligar para os meus vendedores, vocês vão ver exatamente como eles se comportam, exatamente como a gente passa aqui. os conteúdos que ele vê no YouTube, no Instagram, é exatamente as técnicas, as perguntas como conduz, o interesse genuíno que a gente tem pelo cliente. A gente, muitas vezes, não vende para o cliente. Então, o cliente que quer comprar, mas não tem perfil, não vai se beneficiar com aquilo, não vai comprar aquilo, a gente não vende para ele. Então, tudo aquilo que a gente defende, pelo menos até agora, a gente está entregando. Então, assim, acho válido, mas tem uma culpa de quem compra. É, eu estou 100% contigo. Bom, a minha área liderança, carreiras, então, toda essa parte de técnicas de gestão e naturalmente também essa área está cheia de gente aí que fala muito, muito expulma, muita fumaça e não faz. E hora ou outra, quando eu sou convidado para fazer palestra, minha agenda é super difícil porque, puxa, na page sobra pouco espaço, mas algumas vezes eu consigo aceitar. É engraçado que normalmente vem, não, Baza, mas fala aqui qual que é o portfólio de palestras que você tem. Puxa, eu estou com esse problema que você pode falar aqui para me ajudar e falar assim, cara, vamos lá, o meu conteúdo é esse, isso é o que eu acredito, isso que eu vou colocar. Isso que eu faço, é isso que eu vi. Eu não vou adaptar o meu discurso para encaixar na tua realidade. Aliás, se eu quisesse largar a page para ser palestrante falando o que os outros querem escutar, cara, é incrível, é incrível porque as palestras vão acontecendo. Agora, você seguir o que você acredita aqui, é aí que está a diferença do que eu pelo menos tenho em mente. É, eles acabam cobrando a celebridade, que hoje você conseguiu criar uma rede e uma exposição que já está ali quase no topo da pirâmide. Então, as pessoas acabam fazendo isso. Muitas vezes as pessoas ficam mais preocupadas, o cara não responde o meu briefing, ele não faz briefing com o meu, eu faço dois briefings com a pessoa, ele não responde, não faz agenda, mas ele quer saber se eu vou ficar depois para tirar foto. Para a gente que é muito prático, como quem acompanha sabe, para a gente é desesperador, porque o cara eu quero ir lá, eu quero que o cara saia lá, eu quero que em segunda-feira ele possa estar fazendo dinheiro com aquilo que eu ensinei, essa é a missão nossa. Então, isso acontece bastante, você viu, não é só de quem consome, mas é esse desenho mesmo desse novo modelo de consumo de informação acaba levando para esse caminho. Agora, pegando essa estrutura que eu acho muito legal a forma como você estuda e principalmente como você decupa para entregar um modelo que seja fácil para inclusive pessoas que não são da área de vendas. Então, pensando aqui que uma parte do nosso público aqui não é da área de vendas, mas reconhece que deveriam ter mais habilidade nessa área, até para se relacionar ou promover melhor o seu trabalho. Quais são as principais dicas que você pode deixar? Primeiro, eu queria que as pessoas pudessem ler o Vender da Natureza Humana do Daniel Pink. Lá ele mostra algumas pesquisas, uma que o que mais tem de profissão no mundo é vendedor, então ele mostra lá em cada continente as pesquisas. e uma delas ela mostra tirando vendedores quanto tempo os profissionais em geral passam tentando, é uma pesquisa muito legal, tentando convencer ou persuadir as pessoas no dia a dia. Dos que não trabalham com vendas, quase 80% do tempo delas é convencer e persuadir outras pessoas. 80% do tempo? Seja dentro do trabalho, seja com colega, seja quando está em casa, aí fazendo uma venda para a família, para a esposa, para o filho, então 80% do tempo dele é persuadindo e convencendo outras pessoas, que é o coração do trabalho de vendedor. Então quando ele fala que todos nós somos vendedores, que é o mote ali do início, é justamente isso. Então se todo mundo soubesse ou entendesse de venda, acho que ajudaria muito, inclusive ao ótimo ambiente, porque o que é vender? É você conseguir vender um produto, serviço, uma ideia para o outro, com lucro financeiro ou emocional para as duas partes. Então isso é um resumo do que seria uma venda. Então claramente quando você vê pessoas dentro do ambiente de trabalho que não trabalham com vendas, mas se comunicam muito bem, você vê que essas pessoas em geral têm um destaque. Tem o famoso conhecimento que o Aristóteles morria de ódio, mas por ser tão inteligente ele conseguia ter o discernimento disso, que ele gostaria que quem dominasse o mundo, os grandes líderes, fossem os mais inteligentes, até porque ele era um dos mais inteligentes, mas ele claramente sabia que quem dominava eram os que se comunicavam melhor. Era doloroso para ele, mas claramente isso é desde quando a gente tem histórico de convívio do ser humano, os líderes, quem domina são as pessoas que se comunicam melhor, nós mais inteligentes e a gente vê claramente isso talvez de forma mais explícita mesmo na política. Quem consegue se conectar com aquele ICP, com aquele perfil do cliente ideal, consegue comunicar para aquele grupo de pessoas da melhor maneira possível, é a pessoa que domina. talvez não seja com as melhores palavras ou com maior quantidade de conhecimento, mas aquela que consegue se fazer entender para aquele grupo de pessoas. Então isso é no trabalho, isso é dentro de casa, quem daqui que está escutando ou vendo a gente nunca teve um professor PHD, com todos os diplomas possíveis, e que você não conseguia evoluir na aula, você não entendia nada. Talvez aquele cara que tinha acabado de se formar, que não tinha nem pós-graduação ainda, dava uma aula incrível, e você até hoje lembra daquilo que ele passava, das regras, então isso é muito clássico, saber vender é entender de gente, então quando você entende de outras pessoas, tem um bom senso, entende como as pessoas se adaptam a outras, a parte de venda fica fácil, a técnica é a parte mais fácil. E tentando aqui decupar que as principais barreiras, eu fico aqui pensando, algumas que me vêm à cabeça, muitas vezes a pessoa é muito introvertida, muitas vezes a pessoa tem uma capacidade de escuta muito limitada, ou muitas vezes a pessoa tem uma estrutura mental muito desorganizada, então aí a comunicação não vai, o que são as principais barreiras, o que eu estou falando aqui faz sentido também, porque eu estou tentando pensar aqui com a minha cabeça aqui do que eu conheço também da psicologia humana, que pode impactar na comunicação que você está falando. Então, o introvertido vai ter um desafio, quem vai trabalhar com venda tem que pelo menos ter uma habilidade de suportar o outro ser humano, é o mínimo, senão não tem como, seja por telefone, pessoalmente, enfim. Então assim, a pessoa introvertida ela tem uma dificuldade de expor sua opinião. O vendedor bonzinho, por exemplo, uma das estruturas é essa, um pouco alinhado com venda desafiadora, que é uma metodologia que não é tão nova, mas ainda é nova para o mercado, mas muito utilizada, é uma evolução dos pinceles. Muito disso, de colocar opinião dentro do trabalho, eu acho que você postou esses dias uma frase bem legal sobre a questão de o poder de falar não, eu não lembro exatamente quem é, mas foi esses dias que você postou justamente sobre isso, então você conseguir falar não para algumas coisas, se impor de alguma maneira com bom senso, dentro de uma política, já que você trabalha em uma empresa, geralmente o introvertido não consegue fazer isso, ele tem esse desafio, então não é só se comunicar, ele tem dificuldade em se impor, então serviço com respeito, então o introvertido sempre vai ter esse desafio, de novo, quem se comunica acaba expandindo mais o mundo, mas dentro do trabalho você tem alguns tipos de liderança, e pelo amor de Deus, você pode falar muito melhor do que eu, então pode ser uma liderança técnica, pode ser alguma liderança de comunicação, pode ser alguma liderança de empatia, enfim, mas o mais importante para mim dentro é buscar melhorar, independentemente, eu já tive vendedores, eu trabalhei em uma empresa em que o vendedor que ganhou um carro, a última coisa que você imaginava que ele era, era um vendedor, porque assim, você ouvia muito pouco ele falar, mas ele escutava muito e essa já é uma realidade, mas uma tendência do vendedor, entender muito qual é a jornada desse cliente, e aí é baseado em cima disso se você apresenta proposta, então para quem está dentro do trabalho é buscar aprender e principalmente buscar se comunicar, eu sempre me comuniquei com facilidade, mas eu fiz vários cursos de teatro, fiz curso de oratória, durante muitos anos eu filmava as minhas apresentações para assistir, então mesmo eu com habilidade, eu só fui conseguir ter valor com a minha comunicação, depois que eu melhorei, eu ajustei muito sobre isso, então a intenção de querer para mim dentro da empresa, querer se comunicar, entender de pessoas, independentemente do cargo, ajuda muito. E esse é um ponto que eu vejo quando você fala sobre buscar conhecimento, estudar sobre a área de vendas, eu adoro a tua frase, me mostra um vendedor que estudou tanto quanto médico e eu te mostro um milionário, porque eu me lembro quando eu fui trabalhar na área de vendas a primeira vez, puxa, eu tinha 23 anos, extremamente técnico, extremamente introvertido, e talvez até pela minha cabeça de tecnologia, quando me convidaram para ir na área de vendas na época, pré-vendas ainda, eu me lembro de ter comprado acho que 20, 20 e tantos livros da área de vendas, compri tudo que podia, cara, de tanto medo, aquele Ogmandino, tudo ali, todos os clássicos, mas principalmente também, porque era um pouco da minha válvula aqui, de escape aqui, para onde era a confiança, mas o ponto que eu estou contando é que eu me lembro que quando eu cheguei lá na área de vendas da empresa, aquela calha massa de livro, eu virei piada, o pessoal falando, pô, aonde você vai aprender de vendas estudando em livro, para, isso daqui não existe, não existe estudar sobre vendas, e eu estou falando aí de 20 anos, e esse acho que é o ponto que eu queria que você contasse um pouco melhor de como que você enxerga, porque essa é uma evolução que eu vejo também, pô, há 20 anos não se falava sobre estudar com todos esses conceitos que você está trazendo aqui. Acho que muito por isso, pelo conhecimento de como funciona o ser humano, acho que isso para mim foi o que mais modificou, tanto quando surgiu, principalmente ele, armas da persuasão, aquilo mudou todo mundo de vendas, você pega armas da persuasão, tudo que você vê de infoproduto, por exemplo, vendido na internet, está baseado naquilo, quando você olha hoje como que é conduzido, por exemplo, um spin selling mais avançado, está baseado em cima daqueles estudos do Cialdini, então assim, acho que o conhecimento humano acabou trazendo isso à tona e a facilidade, hoje com a internet você tem acesso às informações muito mais, mas a gente tem, a gente está em 2020, a gente está falando de 20, estamos falando de 40 e poucos anos atrás, quase 50 anos, você tinha ali o início da Xerox, IBM, que começaram a ter uma metodologia de venda, foram os primeiros cursos, inclusive eu tenho, ganhei de um senhor que trabalhou no Xerox todo um calhamaço assim, de apostilas, que era a metodologia da Xerox, mais linda, que está guardado lá, aquilo aliou ouro para mim, tudo com as anotações dele de 73, de como era, então aquilo lá começou a iniciar a ter um padrão de vendas, muito baseado ainda nessa venda de troca, de gatilho, aperto, vendo e tal, só depois que surgiu o spin selling que mudou isso, que começou a ser uma venda mais consultiva e tal, lá pela década de 90, começo de 2000, mas em geral, me parece distante isso, mas em geral, se você olhar para a maioria das empresas, você perguntar qual foi a última vez que teve um treinamento ou que modelo que tem aí ou como que vocês adotam, não existe, é muito raro. Interessante você falar desse calhamaço, eu me lembro de uma dica que eu tive na época que eu estava começando na área de vendas, teve uma pessoa que me falou assim, olha, entra em marketing multinível, e aí eu falei assim, cara, mas eu não quero isso para a minha vida, não, não, você não está entendendo, esses caras têm os melhores cursos que existem, só que ao invés de você vender o produto deles, você entra lá para aprender de vendas e aí vai vender na empresa de tecnologia que você trabalha, então eu acho que é interessante porque você vê justamente desses lugares que começaram a estruturar. Agora, algo que você está sempre permeando aqui na nossa fala é sobre entender a mente do cliente, de tudo que você vem estudando, como que funciona o processo de compra dentro da mente de um cliente, que eu acho que até é um ponto que você aborda legal no teu livro. Eu fui num podcast e o cara fez um exercício clássico lá do Jordan Belfort, lá o... O Lobo Joe Street. Aí ele pegou lá e falou, cara, finge que essa chave aqui é de uma casa, você vai ter que me vender e... só que teve... há um mês teve um assassinato nessa casa, você tem que vender essa casa, me vende ela, ele perguntou. E eu falei, olha, a gente não combinou isso, mas o meu sonho é que alguém me pedisse pra fazer esse exercício que ficou muito famoso com a parada da caneta, né? Ah, me vende a caneta, tal. Porque o que acontece? Primeiro, cara, alguns pontos. Leonardo Capitio que tem ganhado aquele Oscar. Isso não tem nada a ver com conversa, mas não tem como, né? Aquela atuação dele foi genial. Segundo, aquilo ali só aumentou a lupa sobre como o vendedor é visto. picareta, enganador de Natal. Cara, o Jordan Burford é um criminoso, porra. E a pessoa admira, ele bateu o pau. Cara, pelo amor de Deus, o cara enganou, mas o cara acertava. Cara, obrigado por trazer isso. Não, para com você, vou dar um pause aqui, cara. O que você está trazendo aqui é importantíssimo, cara. O lobo do Wall Street, esse cara é um criminoso. E lota. É uma fraude. E ele lota que o pessoal traz ele aqui para o Brasil. Gente, quem está aqui nos escutando, por favor, cara. já que a gente está falando de empreendedor de palco aqui, tem os que nunca fizeram e os que fizeram da forma errada também. É demais. E vão, e pagam. E pagam. Então, voltando àquela pergunta que você falou, é isso mesmo, as pessoas, o cara reclama, mas paga. Isso, e aí decupando a mente, então, vamos colocar hoje de um cliente, como funciona o processo? E aí, eu estava contando a história lá do cara de venda. Então, ele pegou, e aquilo lá ficou muito famoso, o Jordan, eu falei, cara, é justamente, e muita gente, um monte, se você for procurar, tem um monte de podcast, quando vai falar com o empreendedor, o cara faz isso, me vende um negócio aqui. E aquele filme demonstrou só isso, a sacada foi boa, naquele contexto, naquela frase, e esse é o problema de quem olha para vendas e olha vendo daquele jeito, como se eu tivesse um conjunto de coisas que eu vou te enganar, eu tirei a caneta do cara para pedir a caneta do cara para vender. Eu falei, como é que eu vou te vender uma casa, se eu não sei de onde você vem, o que você tem, qual o seu histórico, por que você quer essa casa, se esse local, se o tamanho é essa, qual que é o formato, você tem família, você não tem, não existe jornada de compra, de venda ou base, existe jornada de compra, e aí você monta a sua estrutura baseada na jornada de compra. Então hoje, quem domina o caminho é o cliente. Então hoje, acho que eu já até comentei aqui, mais de 70% do que um cliente precisa saber para comprar, ele já sabe onde falar com o vendedor. Ele já sabe. Então essa jornada de compra, por onde que ele veio, por onde que ele foi acessado, qual canal que ele veio, qual informação que ele tem, ele já teve experiências ruins, porque a primeira coisa que a gente vai fazer lá, no nosso modelo de venda, é tentar entender o que esse cara já teve de experiência ruim, por exemplo, com alguma compra. Porque esse medo de passar por experiência ruim é pior do que você vender benefício para ele ir para frente. Então entender desse cara como que é feita essa jornada, de onde ele veio, quais são as experiências. Então por exemplo, eu falei para ele, o cara tentando vender a casa, eu falei, olha, imagina que é uma casa com cinco quartos, 800 metros quadrados de construção no Itaim. Eu estou vendendo por 100 mil reais. Pô, baita do negócio, né? Excelente. E eu vou vender para a pessoa, só que esse cara perdeu um pai assassinado dentro de casa. E eu vou falar para ele que teve um assassinato há um mês para trás. Quer dizer, aquilo tem um impacto sobre essa pessoa e gigantesco. As pessoas compram pelos motivos dela, não pelos seus. Tem gente que compra carro de meio milhão de reais e não paga 48 reais por mês para um plano de saúde para o filho. Ah, que absurdo. Não é absurdo. As pessoas compram pelo motivo dela. Essa é uma atividade do vendedor, não julgar, entender o que o cliente dá valor naquilo lá. Então, quando você entende por onde que ele veio, qual o motivo, o quanto que dói naquele, qual que é a dor, a sua dor, o quanto você consegue conviver, quando que você quer resolver isso aqui, quando você entende o tamanho do impacto e o quão importante para ele é aquilo, qual a pressa que ele tem, o que ele tem já de paradigmas com relação àquele produto, serviço. Quando você entende aquilo, é meio, é como o vendedor vira um curador. Ele não vira mais alguém que precisa convencer. Ele pega aquelas informações e vai fazer uma curadoria daquelas informações que você tem, que eu tenho, que o mercado tem e a gente vai chegar para entender, tentar entender onde que realmente isso aqui consegue te ajudar. Então, essa atividade de curador é a atividade do bom vendedor, do vendedor que ganha dinheiro, do vendedor que escuta. Esse cara é um cara raro. Bons vendedores, Baza, estão sendo tão procurados quanto pessoas de tecnologia. e estão sendo tão bem remunerados quanto gente de tecnologia. É só você ver os melhores vendedores. Eu vejo os nossos lá, tem vendedor nosso que em dois anos transformou a vida. O cara saiu de classe C para classe A. Tem cara ganhando 30, 40, 50, papo por mês. Vendedor meu em seis meses, ganhava dois e pouco numa outra empresa. Hoje ganha 14, 15, 16 mil com a gente lá no Seus Club. Hoje, 16 mil é um ótimo salário. Se você imaginar que grande parte deles às vezes nem tem informação, vamos colocar aí na informação clássica. Então, quando você entende das pessoas por onde que ela veio, quais as dores, o resto fica fácil. Então, essa jornada depende muito obviamente de cliente para cliente. Se ele é B2C, se ele é B2B, por onde ele vem, então isso varia. E se colocando agora, hoje, de um líder, um empreendedor, como identificar se você tem uma área de vendas de alta performance? Legal. Primeiro, dar um passo atrás e ver qual é naquele departamento o nível de profissionalismo que você tem. Em geral, em geral, o departamento comercial é o mais subestimado da empresa. Em geral. Você pega uma empresa média mais ou menos, ele já tem um financeiro, às vezes tem produto, uma indústria pequena ali, tem logística. Se você tem uma indústria média, familiar média ali, o cara tem o financeiro, ele tem sistema financeiro. Ou a planilha, ali tem conciliação bancária todo dia, ele sabe centavo por centavo que sai o centro. mas quase sempre tem software. Se ele tem produto, então estoque, com certeza ele tem software de logística, de estoque. Com certeza ele tem. Você vai contratar uma pessoa financeira, é 10 entrevistas, ele quer saber de outras empresas pra poder ligar, porque vai lidar com o dinheiro, aí ele faz teste de Excel, teste de matemática financeira, teste de HP 12C, eles tomam cuidado, aí você vai pegar como o cara contrata vendedor. você não conhece ninguém aí? O pior, você não tem ninguém parado, porque a gente parada, a gente parada é mais barata, você não tem ninguém parado pra indicar, a gente precisa de um cara que fala bem. Então assim, você vê na contratação, em geral, como o departamento comercial é mais subestimado. Quando você olha investimento em treinamento e desenvolvimento, por exemplo, você pega lá, uma pesquisa da BTD lá, você vê que em indústria, geralmente, o departamento comercial não é, de longe, o que mais recebe investimento em treinamento, de longe não é. Quando você vê na maioria dos departamentos comerciais, menos de 20% dos departamentos comerciais utilizam CRM. E dos que utilizam CRM, 94% não confiam nos números, quer dizer, tá mal informado, o funil tá mal feito, não é alimentado. Então, claramente, o departamento comercial é o departamento mais subestimado. Ali tem pouco estudo, ali tem pouca tecnologia, ali tem, quando você olha pro departamento, raramente os vendedores compraram algum livro, participaram de um curso, pagaram. Raramente você tem uma metodologia, então metodologia em vendas é muito raro a empresa. Você tem uma metodologia, você tem um playbook, como é que eu faço abordagem, como é que eu faço parte de prospecção, quando acontece, você tem um playbook, uma metodologia que todo mundo sabe, não tem, não tem indicadores, não tem uma equipe de, quando a gente começa lá no Seus Clube lá, por exemplo, sobre o que é uma estrutura pra escala, que a gente quebra, a gente pega o que um vendedor e um gestor faz, e você quebra em vários outros pra ganhar a escala. Então, por exemplo, um vendedor que faz tudo, hoje a metodologia não é mais, hoje a gente põe um pré-vendedor, um prospectador, um fechador, que é esse cara, põe alguém de CS pra acompanhar e põe alguém de inteligência e o Seus Ops pra trazer informação. Então, tudo que o vendedor fazia, hoje agora a gente tem cinco. Então, imagina a velocidade que você ganha. Você pega um gestor que fazia tudo, você tem um Seus Enable agora, você tem um Seus Ops, então o cara fica responsável só pela parte de CRM, o Enable fica responsável só pela parte da manutenção, do ongoing, do conhecimento que precisa ser sustentado, que foi passado. Então, quando você passa, as pessoas não têm a menor ideia. 99% de quem vai lá no Seus Clube, por exemplo, não tem a menor ideia que existe uma estrutura dessa. Sofre lá, o cara faz 15 anos que ele briga com a operação comercial porque os vendedores não alimentam o CRM. Então, você não precisa fazer isso. Você pode colocar um Seus Ops, por exemplo, com alguém de venda interna que deixa essas informações, que é um padrão comum lá. Então, todo esse trabalho vem modificando a estrutura comercial e tornando ela muito mais profissional. Então, hoje é muito mais difícil você trabalhar com vendas, mas você ganha muito mais hoje. Deixa eu fazer uma pergunta que todo mundo que está fazendo uma gestão do departamento como esse ou está próximo ou deve se perguntar. Como fazer vendedores colocarem informação no CRM? Então, essa é uma discussão. Essa vai muito com a pergunta que você acabou de fazer, de como é que eu sei que tem uma estrutura. É o nível de profissionalismo. Você não consegue hoje ter uma... Não dá, não tem como sobreviver daqui para frente uma empresa que não tem os dados ou o processo baseado dentro do CRM. Porque o CRM, ele automatiza, o CRM traz o indicador. Não dá para você ter uma estrutura comercial, um departamento comercial, respondendo as duas perguntas ao mesmo tempo, sem indicador. E a única maneira de você confiar no indicador é numa ferramenta. A ferramenta, ela é depois de você colocar um processo. Então, você faz um vendedor fazer o processo. A hora que você faz, você coloca uma ferramenta para a escala. Mas é impossível você já ter mais de dois, três vendedores se você não tem um CRM. Por quê? Porque o CRM, ele já é o próprio funil, ele é o modelo de venda. Então, o vendedor só vai conseguir trabalhar lá. Lá dentro, você tem automatização, você grava todas as ligações, você automatiza, inclusive, clientes que deixaram de comprar. Você tem um monte de coisa para lá. Então, primeiro, respondendo a minha pergunta, como é que eu sei um departamento quando eu tenho indicadores e tenho um processo? Ali você tem o modelo. Você não está refém do vendedor. A venda não é do vendedor. A venda é da empresa quando você tem o modelo. Quando você não tem processo e não tem indicador, a venda é do vendedor. Então, a empresa é do vendedor, não é da própria empresa. Então, esse é um. E o segundo, como é que alimenta a CRM? Vários, primeiro, colocando, mostrando para o vendedor que o CRM é uma ferramenta de apoio que vai facilitar a vida dele, não uma ferramenta de controle que vai atrapalhar. A maioria dos gestores põe CRM e não usa as informações do CRM para ajudar o vendedor. Aí o vendedor acha que está fazendo um trabalho burocrático. O vendedor não gosta de fazer trabalho burocrático. Ele não gosta de escrever. O vendedor gosta de mandar áudio. Então, tem várias empresas que a gente faz o quê? A gente coloca duas pessoas com um nível de conformidade muito alto. Na equipe interna de suporte, o representante, o vendedor, manda áudio. Saiu do cliente, ele manda áudio. Olha, essa pessoa, liderada pelo SalesOps, preenche o CRM do cara. Por que eu vou ficar brigando com o baita de um vendedor que faz relacionamento, conhece todo mundo na cidade, na região, vende pra caramba, vende mix? Pra que eu vou fazer esse cara adquirir uma habilidade que eu posso terceirizar numa pessoa muito mais barata que ele? Não faz sentido. E tem gente de 10, 15 anos brigando com o representante e com o vendedor porque não preenche o CRM. Então, preencher o CRM, primeiro, é chato pra caramba. Por isso que as pessoas não querem preencher. E segundo, porque elas não veem geralmente o benefício. O gestor não usa aquilo pra mostrar, olha, você está tendo perdida aqui. Vamos botar um apoio aqui, vamos ligar pra esse cara aqui, aqui eu vou com você. Aqui você tem que usar isso, eu escutei a sua ligação. Ele não usa pra facilitar, pra fazer o vendedor ganhar mais. Ou o vendedor tem que ter uma vida mais fácil ou ele tem que ganhar mais dinheiro. Senão, ele não compra nenhuma ideia dentro da empresa. Por isso que é tão complicado sendo o CRM. Entender que isso é uma lei, é inegociável. Porque o CRM é uma ferramenta, mas na verdade não é ferramenta, ele é uma cultura. Porque a partir que você tem CRM, toda a gestão do departamento comercial vai através do CRM. Então, é uma cultura da empresa. Eles têm que entender por que tem que ser repassado toda vez, quais são os benefícios. Então, esse é o ponto. E eu tô adorando o ponto do que você tá colocando sobre vendas. E é incrível a quantidade de referências que você traz fora da área de vendas, justamente pra ter esse entendimento da mente humana, a questão do processo. Quem hoje são as suas principais referências fora da área de vendas? Conceitos, insights que mais tem te chamado a sua atenção aí nesses últimos estudos? Ó, assim, na área de vendas tem vários, mas tem dois pra mim incríveis, que é o Daniel Pink. E o Jeb Blount. Então, pra mim, são os mais incríveis sobre vendas. Aí fora, que me impactou muito sobre o hábitos atômicos, me impactou demais sobre rotina, processo, me impactou muito sobre criação de hábitos e o quanto a falta deles, como é muito mais simples da gente entender. Eu gostei muito dos originais, como os inconformistas... God and Grant. Exatamente, o Narumun. Então, assim, acho demais também mostrar que existe ali um trabalho, né? Como é que os geniais... pessoas que fizeram grandes coisas fazem. Como a gente já sabe o que é. Na verdade, ele só cruza pesquisas, né? Que é volume, volume de exposição, né? Acesso... Então, assim, não tem muito, né? Genialidade leva tempo, né? Tanto que eu tava vendo até uma entrevista muito legal sobre por que a gente não consegue citar gênios da atualidade, né? Porque a genialidade leva tempo, né? Leva teste. Eu postei esse dia, né? Que se você gosta de tomar sua cervejinha de terça e quinta, não tem nenhum problema, né? Aliás, eu adoro tomar uma cervejinha, né? Mas se você só quer isso, também não tem problema, né? Mas não fica julgando quem resolveu tirar 20 anos da vida, abrir mão, talvez da vida inteira, pra descobrir uma vacina, que é por isso que você vive melhor. Se a gente depender só de quem gosta de tomar uma cervejinha de terça e quinta, a gente nem arroda de ter inventado. Então, isso tem um impacto muito grande, mas... Poderoso isso que você acabou de colocar, hein? Mas senão não tem, né? Você fica julgando e não tem nenhum problema, cara. Só que a gente fica olhando e apontando pras pessoas como se... Porque ela resolveu abrir mão, talvez, da família, como em vários casos, né? Bas, nós já fizemos, já conversamos isso muito fora aqui, como se isso fosse um pecado e que... Você acha trocar a família por causa de dinheiro? Eu acho que cada um tem seu modelo de vida e eu acho que se, de novo, a gente depender somente das pessoas que querem o máximo de conforto, a gente estaria até hoje tentando reinventar a roda, né? Então, assim, isso tá muito ligado, isso é um desafio muito grande quando a gente olha pra uma leitura mais ampla, como você falou, né? Então, eu gosto muito de... Também de... Gosto demais do Clóvis Barros. Eu acho que o Clóvis Barros, assim, ele tem uma leitura muito legal sobre a vida e de uma maneira muito simples. Eu tenho uma linguagem muito simples sobre coisas complexas, né? Então, assim, eu gosto de gente que pega coisas muito complexas e consegue traduzir quando a gente olha pro dia a dia, né? Sobre definições do que é ética, valores, eu acho que isso ajuda demais dentro das vendas e principalmente na liderança. Eu acho que talvez um dos maiores desafios de quem lidera é você ficar ali no meio do campo, né? Coordenando pessoas. Quando você fica no meio do campo, eu tenho uma pessoa que é direita e uma pessoa de esquerda. Eu tenho que coordená-las. Eu tenho uma pessoa de 70 anos de idade e eu tenho mais de 18. Eu tenho uma pessoa que gosta do frio e está do calor. Então, pra que você consiga ter essas pessoas próximas de você confiando, sem que você tenha que bajular elas, eu acho que a todo momento 24 horas pro líder ele é posto à prova sobre a sua ética. E ética, pra mim, a melhor definição é o conjunto de valores que você que tem dentro de uma comunidade que são referências pra você tomar uma decisão. Então, a história melhor que eu tenho lá do Clóvis que eu gosto demais sobre ética é quando ele conta que tem duas pessoas que se conheceram e aí a pessoa ela foi morar do outro lado do Rio e ela falou olha, vou te mandar um presente mas não paga porque o Rio vai baixar a gente nunca mais vai conseguir se ver não vai voltar não paga aliás, paga aí que eu não vou conseguir pagar aqui eu só vou mandar o presente que você paga aí só que quando o cara foi sair de bar que o outro tava lá ele falou assim ó, quer saber esse cara foi muito gente boa comigo tá aqui vou deixar pago o presente só que eu falei pra ele pra te pagar então quando você chegar lá você não pega o dinheiro dele você fala que eu já paguei que é só pra entregar e aí esse cara pegou, atravessou o Rio e acabou a história então assim o que que é a moral da ética mas o que aconteceu lá falei isso é ética o conjunto de valores que você tem que você usa pra tomar uma decisão naquele momento então assim dentro da liderança pra mim é a parte mais difícil porque aí dentro dos valores quando você precisa de uma situação difícil ou engajar alguém então isso a gente só consegue ter esse nível de discussão quando a gente tem uma leitura mais ampla a gente segue muitas pessoas que esse é infelizmente um dos problemas de quem trabalha com venda então alguns poucos estudam sobre a técnica de venda mas pouquíssimos estão dispostos a entender como funciona ali o comportamento humano e quando você entende o comportamento humano é isso o marketing é marketing exatamente como é hoje quando começou há milênios atrás as pessoas querem se sentir seguras querem se sentir poderosas e querem se sentir reconhecidas então esses sentimentos são dos seres humanos desde quando a gente conhece ser humano na hora que você entendeu daquilo ali a venda fica fácil mas eu acho que está muito mais um olhar sobre que você pode ser um profissional você pode ter uma vida maravilhosa trabalhando com vendas porque quando você entende isso você vê que é uma profissão acho que tem muita gente que fica lá 20, 30 anos trabalhando com venda porque ela entra com venda ela acha que é um processo de passagem então eu falo por que eu vou me especializar no negócio que daqui a pouco eu estou saindo aí passa 30 anos e ela está lá ainda como uma pessoa amadora porque eu falo isso que isso diferencia quem tem experiência e quem tem tempo de trabalho o cara tem 30 anos ele fala eu tenho 30 anos de experiência nessa área na verdade ele tem 5 anos foram os 5 primeiros anos que ele aprendeu que ele fez diferente que ele repensou depois dos 25 anos ali pra frente dos 5 até os 30 anos ele só copiou só refez aquilo que ele aprendeu os primeiros 5 então isso não é experiência isso é tempo de trabalho experiência é quando você aprende alguma coisa e faz diferente então essa visão de talvez não conseguir olhar e ver eu posso ter uma carreira com vendas posso ganhar dinheiro como eu fiz com a minha vida talvez isso impeça a pessoa de buscar mais informações e com certeza pra gente fechar esse primeiro bloco qual que é o teu processo pra produzir conteúdo porque puxa eu gosto muito não só do embasamento que você traz como você mesmo colocou de uma forma que é palatável pra pessoas dos mais diversos níveis você desde como é que você faz a curadoria você anota você memoriza você reflete dali depois sai o conteúdo seja pra palestra ou pra rede social como que é o teu processo a gente usa muito hoje do que que o mercado tá pedindo então a gente usa hoje das ferramentas a gente abre muita caixinha de perguntas do Instagram a gente faz muita pesquisa então baseado naquilo a gente acaba montando de acordo com o perfil nosso e aí tem algumas trends né então por exemplo que surge alguma ferramenta que surge então a gente acaba criando justamente conteúdo desse mas em geral a gente monta baseado nas dores que o pessoal tem nas operações que a gente faz pesquisa acho que é a melhor maneira escutando quem consome da gente o que que eles gostariam é um caminho é um caminho tem gente que não usa mas a gente usa muito o do conteúdo pra fazer tem muita gente que usa o canal nosso como uma plataforma de educação então todo dia eles vão lá pegam um vídeo assistem lá é porque é uma forma direta como a gente tá no dia a dia eu tô muito com a equipe a gente pega toda semana eu pego um ou dois pra fazer venda pra ligar pra gente não perder e pra dar exemplo porque a gente vai distanciando os novos que entram nunca viram a gente atuar é fácil falar quero ver ele falar isso pro cliente então a gente faz isso toda semana a gente pega um ou dois ali e faz uma venda que é pra manter o respeito com a galera acho que é só falar muito boa e com você chegamos agora no momento headhunter qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas pra contratar alguém pro seu time cara boa tem algumas perguntas que assim pra mim tem um peso muito grande a gente tem algumas perguntas a gente tem uma planilinha ali que a gente coloca peso dependendo do conhecimento então CRM por exemplo tem um peso muito grande pra gente então tecnicamente a hora que a gente faz pergunta pessoal eu gosto muito de saber como é que a pessoa chegou até aqui eu gosto muito inclusive é um modelo inclusive de feedback que a gente acabou discutindo aprendendo eu com muito com a minha esposa tem um grande consultor lá na empresa dela que é um modelo de feedback de antes de começar todo aquele processo aí tem vários modelos de feedback não sei o que como que a pessoa chegou até lá eu acho que esse histórico diz muito sobre ela que a gente chama de traço nato e traço adquirido geralmente a gente faz perguntas sobre traços adquiridos então o que você fez no último emprego o que você fez esse recente mas sobre os valores como realmente a pessoa é é sobre aquilo do traço nato o que aconteceu na infância como foi a criação dele qual foi o relacionamento e a gente tem várias pesquisas inclusive a gente vê isso na prática filho de vendedores tem mais sucesso do que filhos não vendedores em geral então também é muito importante ah meu pai minha mãe trabalhava como que era pra você aí viajava então a gente escuta muito a história essa é uma das perguntas que pra mim mais importantes depois tem as perguntas técnicas que a gente faz bastante eu adoro isso daqui até como como Headhunter uma das coisas que mais me interessa é entender da onde você partiu e a onde você chegou porque a distância me mostra o quanto você percorreu e esse caminho é onde eu tento entender o que foi necessário você se desenvolver você ter resiliência pra conseguir percorrer aquele caminho porque alguém eventualmente fala assim puxa eu cheguei nesse estágio você partiu da onde? de um quilômetro atrás ou de cem quilômetros atrás isso me diz uma predisposição ou talvez até um preditivo do quanto mais você pode percorrer eu estou contratando alguém que percorreu um quilômetro se eu der muita sorte talvez ela vai percorrer dois se eu estou trazendo alguém que percorreu cem aonde é a mais ela pode chegar talvez mais cem mais duzentos isso eu não estou falando do nível social apenas esse pode ser um indicador que traz aí elementos mas puxa o que você teve que se reinventar que características que não eram natas e você teve que realmente sair da tua zona de conforto principalmente puxa em que momento você achou que não ia dar certo e você falou não vamos fazer dar certo é um ponto que eu adoro esse elemento e se você pergunta diretamente isso talvez não venha à tona não vem e aí também você fugir dessas perguntas óbvias você tem proatividade ninguém sem consciência vai dizer que não você está com foco vai ficar com foco aqui na é óbvio todo mundo está ali está numa situação muito de eu estou aqui com todo o poder de decidir e você aí está com toda necessidade então assim eu acho que tirar na entrevista tirar primeiro esse ambiente para mim é a primeira coisa tirar esse ambiente de eu estou aqui com todo o poder de escolher e você precisa porque senão a gente acaba ficando uma história não adianta não tem pergunta técnica sobre exiliência é isso e que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você muito boa muito boa pergunta cara é tem algumas coisinhas vamos lá eu sou desafiador trabalhar comigo não é muito fácil porque eu tenho várias falhas primeiro que eu tenho uma liderança muito paternal então assim eu ponho muito lá do braço mas eu sou muito duro é então assim eu me preocupo com a família eu quero o cara começa quando eu percebo que a pessoa ela vem comigo ela tá entregue cara eu vou lá eu começo eu ajudo ela fazer desenho financeiro o que você quer vão adquirir sua primeira casa aí eu faço o plano com ela eu entro eu protejo eu tenho isso com todo mundo meus familiares meus amigos eu ponho debaixo do braço só que eu sou muito duro porque como eu protejo muito da condição então o mínimo que você pode fazer é retribuir então tem esse lá então não é fácil trabalhar comigo mas assim claramente volume de trabalho gente com volume de trabalho pouco não dá certo braço curto não dá pode ser genial mas braço curto também não pode o cara tem 1,50m agora que o braço ele é cumprido ele tem problema ele precisa de ajuda continua a tua linha o cara que trabalha pouco não dá certo com você não dá não dá não dá porque assim eu sou muito volume a equipe é a cara do líder então assim os que estão comigo o que mais recebe cara é muito volume de trabalho por quê? porque é muita oportunidade eu tenho muito acesso eu trabalho com o coração de qualquer lugar que é o de vendas então assim eu tenho 300 contatos por dia de coisa boa pra fazer pra gerar dinheiro porque eu mexo com vendas e nós principalmente lá no Sales Club nós somos por exemplo a única conversão que nós é a única conversão em que a gente monta nós montamos a operação comercial das empresas que a gente ajustou isso dentro dos nossos grupos de mentoria porque o pessoal não fazia então nós temos uma equipe que o cara junta com o gerente e no mínimo lá a gente playbook, processo implementa CRM desenha funil Sales Enable Sales Ops SDR BDR monta essa operação pra lá monta essa operação pra lá então se a gente é muito trabalho né e muito volume então esse tipo não dá e gente muito calma e não tô falando que o meu modelo seja certo pelo amor a melhorar isso então quando as pessoas não gostam de você normalmente qual é o motivo olha pra não gostar de mim vou ser bem sincero porque eu dou eu dou eu dou muito eu dou muito eu alinho muito e tudo isso eu aprendi tá não é que eu sou um anjo que nasceu nas duras penas eu aprendi muito a alinhar a expectativa com todo mundo amigo em viagem no trabalho mais ainda então eu alinho a expectativa no início então as regras estão muito claras é difícil alguém sair me odiando porque eu alinho e eu dou muita oportunidade a gente faz avaliação feedback ferramenta então ele tem curso tem consultoria e a gente vai passando vai passando então assim é difícil alguém sair odiando mas geralmente quem pede pra sair vou dar um exemplo que teve uma funcionária que pediu pra sair agora pede pra sair porque não cruza o ritmo às vezes a empresa também cresceu naquela época servia e também tem isso em geral é por causa do ritmo agora eu não vou deixar escapar o que você alinha de expectativa com um amigo quando você viaja junto que vamos beber bastante e eu aguento muito pra me derrubar vai demorar então se vou começar a beber não me julgue se oito da manhã estiver com o vinho aberto é esse o alinhamento que eu faço com as pessoas que vão viajar mas já vai beber sim e não me pergunta de novo porque eu vou beber amanhã também a soidão o que você gostaria de perguntar pro Baza Headhunter cara eu ia fazer ainda bem que você fez essa pergunta que eu ia te fazer quando você fez o que você mais leva em consideração quando você vai buscar gente de liderança eu sei que tem vários isso mas o que você leva em consideração quando você vai levar gente de liderança entenda Head não tô falando de CEO de CEO tô falando em geral Head gerente pra mim acho que tem um grande ponto que é gostar de gente não gosta de gente aquilo vai ser burocrático vai ser processual vai soar artificial então acho que esse é o primeiro elemento segundo alguém que busca autoconhecimento ou autodesenvolvimento a pessoa que não entende que tudo começa dela de dentro pra fora também não vai dar certo e o terceiro é a vaidade sob medida uma pessoa que não tá disposto a colocar os interesses do time ali como prioridade também não vai dar certo então acho que esses são os três elementos que invariavelmente aqui ela vai passar por todas as áreas e se você bater esses três pontos vai dar muito certo independente da área animal animal e chegamos agora no momento Dona Ângela que genial complete a frase eu sou esquisito por quê? nossa senhora quanto tempo tem mais a lista é grande cara eu tenho joelho junto eu tenho pé chato eu falo caipira eu toco nas pessoas eu falo tocando não tô tocando porque o meu braço não alcança a gente já manteve a distância acho que você já me conhece você já me colocou do outro lado na mesa eu tenho uma lista eu misturo assunto minha cabeça roda 200 por hora eu tô falando uma coisa e aí de repente eu falo de outra eu volto e falo nela nossa tem um monte de coisa esquisita cara muito minha cabeça é grande disforme tem um monte de coisa que me define como esquisito cara várias e qual o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo nossa senhora uma monta tem várias maravilhosas eu acho uma clássica clássica foi no início da minha carreira de palestrante eu fui eu fui dar palestra pra um grupo eu ia falar sobre comprometimento na época eu falava de outro assunto um pouco mais de outros assuntos no início da carreira eu falava de tudo pra testar e eu fui falar com um grupo de caminhoneiros de uma empresa de ração pra animais muita coisa aconteceu primeiro a palestra era oito da manhã tipo no sábado oito do mês o que aconteceu a moça era nova moça de evento do RH e aí ela queria agradar ela tipo fez um churrasco só que assim ela liberou o bar do hotel cem horas pra acabar um grupo de cem caminhoneiros então teve gente que ficou direto quando eu cheguei ali às oito não tinha ninguém e minha palestra não era boa era ruim já era ruim naquela época era ruim então assim já você sãozinho ali focado já não era não ia ser a melhor e aí eu cheguei lá não tinha quase ninguém levou meia hora pra começar a chegar o primeiro e aqui eu juro pelas almas do meu filho sem nenhuma história de vendedor um vinha se apoiando um segurava no ombro do outro eles vinham saindo do quiosco de churrasco e vinham apoiado no outro alguns sentavam na cadeira e alguns deitavam no chão aquela cena ali já foi já foi já foi muito difícil aquilo ali pra mim já eu falei cara eu começando eu falei eu não sei o que eu vou fazer e só que aí teve um agravante essa foi a parte mais fácil lidar com a gente dormindo no chão o ano anterior eles a mulher não contava quem ia dar palestra então era surpresa do evento era o palestrante o ano anterior ele ela tinha chamado mágico imagina que era a mesma coisa eles foram bêbados e assistiram um show de mágica eu não sei eu não sei quem tá me escutando e vendo eu não sei se tem alguma coisa mais gostosa na vida do que você assistir um show de mágica bêbado deve ser maravilhoso já assisti um show de mágica e já fiquei bêbado os dois juntos eu não fiz mas deve ser mágico e eles estavam esperando e foi um sucesso eles estavam esperando o mágico o pouco que eles viram foi tão ruim que tipo assim a palestra era uma hora e quinze deu vinte e cinco minutos eu terminei a palestra já fechou tinha uma pessoa na frente um pouquinho são que ficou um pouco tocado comigo e aí a hora que eu desci um clima horrível horrível ele foi e falou cara eu vi que você se esforçou obrigado muito legal nisso seu bate-papo eu não sabia né cara é que o ano passado a gente teve um mágico e todo mundo tava esperando o mágico então assim deu vinte minutos você não fez nenhuma magia o pouco que tava aqui foi embora ficou uns cinco seis uns dormindo no chão foi aquilo eu fiquei muito mal assim ficou muito mal eu levei meses assim pra digerir aquilo mas a mim ensinou muita coisa aí depois teve vários outros acabou o som tive dor de barriga tive vários mas esse foi foi muito marcante na minha vida e caminhando agora pro final o nome desse podcast é lugar de potência qual que é o seu lugar de potência que tipo de situação e ambiente pode jogar lá que você brilha é como em geral os empreendedores no caos né então assim a gente claramente a gente acaba criando um pouco de caos como com várias maneiras então assim eu vou ajustando eu gosto muito de colocar processo ferramenta agora de arrumar uma casa então você arruma uma casa e faz o que? você abre outra aí começa outra empresa aí você arruma outro negócio você abre outra empresa então tem essa maneira né e se colocando trazendo ideias então assim um lugar de potência meu muito é tirar coisa do chão então se você falar assim cara qual é a tua maior força? a minha maior força é tirar coisa do chão iniciar projeto eu tenho uma força incrível é penso um exemplo penso um produto faço uma lista monto uma equipe comercial eu ponho dinheiro eu ponho dinheiro pra dentro de casa aí depois eu trago trago CEO financeiro eu fiz isso com todos os meus negócios acho que por isso que é a cara do nosso a gente começa muito com vendas a gente parte de vendas e vai pra gestão depois então o meu lugar de força é tirar as coisas do chão então você precisa que um negócio aconteça você fala aí depois a gente vai trazendo gente boa que tem a cabeça no lugar que vai coordenando traz um bom financeiro como a gente veio aqui buscar com vocês na Micropage um bom financeiro botando dinheiro pra caçar na empresa faz o que agora com o dinheiro onde vai tá onde pra cara agora não é a minha praça eu acho que assim eu tenho vários defeitos inúmeros mas eu tenho um que é do bom senso e sabendo o que que eu sou fraco eu acho muito mais poderoso do que de verdade saber onde tá a sua força é saber onde é que não tá a sua força né então nesse espaço é onde então eu ponho financeiro bom trago alguém de processo e deixo eles tocarem e me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e na sua opinião é fundamental pra ter sucesso puta que pergunta boa toma banho alguma coisa que as pessoas geralmente não falam olha tá bom não é que você perguntou aí tem que ser verdade que não falo cara é acho que a consciência de que você vai ter que fazer algumas escolhas muito muito duras quando eu falo de alinhar eu acho que consigo ter um um ótimo casamento em casa lá bem porque eu viajo bastante toda vez que volta é amor mas o primeiro o alinhamento o alinhamento eu acho que não existe sucesso e sucesso é bem amplo podemos falar de financeiro reconhecimento construção sem abrir mão eu acho que a escolha do que você vai abrir mão pra mim é a parte mais desafiadora mais desafiadora o que você vai abrir mão não não é fácil se é de dinheiro se é de tempo é isso geralmente não não é falado entendeu por quê porque quando você fala cara eu vou ter que trocar meu filho durante um ano por um negócio você tem que expor isso sair da tua boca é muito difícil é muito difícil e esse e essa não verdade na mesa te deixa numa dificuldade no dia a dia muito grande porque você queria estar com teu filho e você não deixa muito claro pra você as regras e ao mesmo tempo você também quer ter sucesso crescer e vai ter que abrir mão você vai ter que viajar ou vai ter que ficar horas no trabalho então essa essa mentira que você conta pra você é a parte mais difícil é de crescer então assim eu acho que a verdade é alinhar com as pessoas que estão à sua volta como que vai ser aquilo entendeu pra mim é a parte mais importante porque se você não tiver gente à sua volta que é importante pra você né te apoiando entendendo que aquilo é um momento é muito difícil você voltar pra casa depois de 18 horas por exemplo né e ter seu marido ou sua esposa jogando na cara apontando tacando coisa não é fácil a Flávia é o meu filho o primeiro tel ele nasceu dia 23 então o aniversário dele é 23 de dezembro então 23 de dezembro não tem evento meus sonoros não estão trabalhando então eu só vi aniversário dele festinha dia dos pais dia das mães reconhecimentos diploma nada 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 os primeiros 3 anos né então assim muito difícil pra mim que eu sou uma pessoa muito ligada à família mas por que? porque eu chegava em casa claramente minha esposa sozinha tendo cuidado do primeiro filho com todo desafio segurava queria saber como foi nunca jogou nunca colocou na mesa então é esse alinhamento é falar com as pessoas importantes seu marido sua esposa seus filhos no momento que você vai buscar sucesso é a parte mais difícil e as pessoas não falam sobre isso as pessoas se conversam muito pouco dentro da família sobre que momento que vai ser muito difícil pra todo mundo poder gozar mais pra frente e Concer me indica 3 pessoas bacanas pra eu convidar pra esse podcast ter uma conversa como essa que a gente tá tendo cara a lista é grande mas vamos lá eu gosto de gente que traz conteúdo bacana e provoca acho que quebra um pouquinho status quo o Gazile gosto muito dele inclusive ele tem no início tem uma aula sobre alta performance que ele conseguiu entrevistar hoje já falecido mas um professor da universidade da Flórida que fez o maior estudo sobre alta performance do mundo então lá na aula ele fala sobre esse estudo tá muito alinhado com o que a gente escreveu no livro e é um cara que quebra paradigmas muito legal tudo baseado em ciência então muita gente xinga ele por muita coisa ele fala eu tô te passando aqui o que é científico se a sua tia conta essa história você quer acreditar então ele provoca mas é muito sábio eu tive uma entrevista muito legal com o Luciano Pires que é um cara incrível incrível também muito inteligente bem provocativo bem provocativo também gosto dele e aí tem uma sequência imensa todos os meus sócios gosto demais dele cada um produziu o Léo especificamente tem uma história muito legal de como ele construiu tudo e tem algumas premiações com o Endeavor Global que é um negócio muito desafiador mas a cada tempo com quem eu conversei também que tem um lado filosófico muito forte mas é uma neurocientista então essas pessoas são incríveis você poderia trazer aqui com certeza o pessoal adora adorei essas indicações tem uma pergunta aqui que eu faço pra todo mundo que passa por aqui pra você não vai ser diferente o que é felicidade pra você? o que é a vida? o maior entrevistador o segundo maior entrevistador depois do Basaglia que foi o Abujam é a minha coisa cara felicidade pra mim inclusive não tô com ela aqui mas acho que até o meio do ano já estará pronto tem algumas tatuagens eu adoro tatuagem ainda não fiz mais aqui mas vou fazer acho que a melhor definição eu nunca consegui eu gostaria de ter pensado uma definição melhor mas eu não consegui mas a melhor definição pra mim é a do Clóvis é felicidade é o exato momento em que você jamais gostaria que acabasse pra mim é a melhor definição de felicidade como é que eu consigo definir aquele momento fui muito feliz aquele momento foi de extrema felicidade aquele momento tava muito feliz naquele momento era o momento que eu jamais queria que acabasse pra mim é essa definição muito bom e antes da gente terminar aqui Conselho eu quero deixar um presente pra você um óculos aí da Calvin Klein a Marchon que é o nosso parceiro aqui fabricante distribuidor dos óculos da Calvin Klein eles dão uma estalqueada aí no perfil dos convidados acho que acertaram que eu já te vi com um parecido como esse acertaram aqui estão sempre presenteando os convidados acertaram muito obrigado que legal bater o papo contigo quanto tempo tava querendo vir aqui a gente cachou as agendas espero que quem escutou a gente investiu o tempo dela como é que as pessoas te encontram que projetos que vem pela frente deixa teu recado aí pra gente fechar no meu Instagram você tem todo o acesso lá no Linktree lá você tem o YouTube que é o maior canal do Brasil hoje técnicas de venda duas vezes por semana tem vídeos novos pra gestores vendedores representante comercial o Instagram tem todo dia que a gente pergunta e conteúdo tem blog tem toda a informação tem sobre os seus clubes tudo lá no meu Linktree acho que no Instagram é a parte mais fácil lá você encontra inclusive lá no LinkedIn também todas as informações então de lá você pode escolher o que você quer se for desde vendedor iniciante até dono de empresa a gente tem a solução pra poder ajudar na parte comercial os projetos a gente tá escalando muito seus clubes a gente mais que dobrou de um ano pro outro a gente tá vindo agora pra São Paulo com nosso escritório com sala própria a gente vai começar spin-offs agora com outros cursos específicos que a gente faz muita pesquisa na base então muita gente tem muitos desafios em vários gente de gestão geração de lead rotina operacional comercial do coordenador então a gente vai começar agora com outros produtos ali dentro do Sales Club e a USV a gente tá começando agora a levar pra outro lugar a gente agora tem um representante de alegria